Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa noite, obrigado. Tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, eu vou falar do filme Last Letter. Te convido a assistir o vídeo e também a inscrever no canal. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e vocês são o Cineasi. Roda a vinheta. Last Letter é um filme japonês de drama do ano de 2020 com a direção de Suji Iwai. Talvez o que mais se destaque neste filme, na primeira vista, é o seu elenco, que podemos destacar. Suzu, Hiroze, Masaharu, Kuyama, Hideaki Anno e Takakumatsu. O roteiro é uma adaptação de um romance do diretor. No filme somos apresentado a Yuri, uma mãe de meia-idade, que retorna à sua cidade natal para assistir o funeral de sua irmã mais velha, Misaki, juntamente com sua filha Fuka. Misaki deixou uma filha que irá morar temporariamente com seus avós e sua prima também passará um tempo na casa dos avós. Quando Yuri chega em casa, ela recebe o convite para uma reunião de classe. Ela decide ir para informar os colegas da morte de sua irmã. Porém, os colegas a confundem com Misaki, a tal ponto que o ex-amorado dela, Koshiro, se aproxima e confessa seu amor, no caso, por sua irmã morta já. Ao final da reunião, ele se troca com o número de telefone e o marido de Yuri, que é interpretado por ninguém mais e ninguém menos que Hideaki Anno, envia mensagem do rapaz se declarando para a moça. Com uma forma de castigo, ele tira o celular dela, obrigando, digamos assim, a moça a escrever uma carta a Koshiro. No entanto, suas cartas não incluem o deranço de remetente, então ele envia as respostas à casa dos pais, onde sua filha decidiu passar o verão com sua prima. As duas meninas também começam a responder Koshiro, fingindo ser Misaki. O remetente das cartas é interpretado por Masaharo Fukuyama. Aqui, ele é um escritor que recentemente estava sem inspiração. No passado, ele escreveu um livro em forma de cartas. O nome do livro, Misaki. Na obra, tiveram as cartas que ele mandou para sua amada em sua época de escola, mas que nunca chegaram a ela. Foi naquele reencontro do pessoal do colégio que ele viu uma oportunidade para apresentar a sua versão de Misaki, a versão que ele jamais teve, mas que sempre sonhou. Sunji Iwai dirige um filme que combina três perspectivas diferentes, duas linhas do tempo e também três gêneros. As três perspectivas, Koshiro, uma da do cartas para seu primeiro amor, as duas meninas e Yuri. Duas linhas temporais, as meninas e os dois adultos. E para finalizar, três gêneros diferentes, Size of Life, timidamente com um pouco de comédia, drama com romance e drama de amadurecimento. Parece um pouco confuso, mas não é. A última carta de Iwai é uma narrativa que investiga a relação do sujeito com a realidade de sua perda, e também o papel enganoso que o imaginário desempenha nas interações humanas. O diretor explora o papel complexo que a imagem desempenha dentro da realidade subjetiva de alguém e mostra que a realidade da perda só pode ser aceita por meio de atos de fala. Em relação à perda, o diretor ainda consegue destacar, surgindo uma relação de tensão entre ele e seu meio social. O que se destaca na composição do filme é o uso do movimento flutuante em seu enquadramento. A maioria das tomadas, sejam estáticas ou dinâmicas, são marcadas por esse tipo de enquadramento. Em primeiro lugar, garante que a composição como um todo aparece consistente, assim como o pintor garantiria a uniformidade de sua pintura ao misturar as outras cores na sua tela. Em segundo lugar, aumenta o naturalismo do retrato, de interações, e por último adiciona um toque sutil de lerismo visual a um enquadramento, a famosa poesia visual. Por fim, é um filme uma narrativa surpreendente que consegue explorar como o imaginário intervém nas relações entre os sujeitos ao destacar a importância de falar sobre a própria perda e assim reconhecê-la, mas também se confrontar com ela, pois faz parte do ciclo da vida. Preciso admitir que fazia tempo que eu não via um filme de drama tão bom assim, e já tenho que admitir que nesses últimos tempos e o filme mais recente, este já faz parte dos meus favoritos. Assim como nos trabalhos anteriores do diretor, podemos citar o exemplo de Ipro História de 98, aqui temos o destaque das relações humanas e também fotos da natureza. Ele gosta bastante dessas duas relações, mas podemos ver o seu amadurecimento como diretor juntamente com um certo equilíbrio entre a natureza e as relações humanas. O filme, por sua vez, é uma narrativa comovente, mas não é algo que nos faça chorar como os grandes dramas de romance, que por vezes chega a ser apelativo, como em alguns casos, como Coisora, por exemplo. Aqui a narrativa se concentra em lidar com a aceitação da perda, com algo que de fato já estava perdido há muito tempo, mas a imagem delisada de Koshiro sobre Mizaki estava intacta. No final, nosso personagem vai à escola em que está abandonada e encontra as duas meninas, e quando viu a filha de Mizaki, logo vê a sua cabeça a imagem que ele sempre guardou da moça, já que a filha era muito parecida com a mãe. Neste momento, as meninas revelam sobre as cartas e também perguntam para ele se não quer se despedir de Mizaki. No encontro, ele pode finalmente retornar à realidade e ter um novo recomeço em suas escritas, reconhecendo que algo só morre quando é esquecido. Sendo assim, aquela imagem de Mizaki sempre estará eternizada em suas palavras e também em seu coração. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. É um filme muito interessante e muito bom. Já faço parte da minha lista de favoritos em geral. Como eu sempre digo, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu recomendo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar e também se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.